Era quatro e meia O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra janela em minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as batidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação E disse também, num jeito cortês É a primeira vez que desde o setão Fez seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desse como o ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Que eu trouxe herança do seu avô Mas desde já pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou